Pega aí como base a arte dos RPGs do Game Boy Advance, Golden Sun, Shining Soul, Final Fantasy Tactics e de RPGs clássicos do Super Nintendo como Final Fantasy VI e Terra Enigma e você terá esse novo RPG com gente que trabalhou nesses jogos inclusive. Você vai conhecer ele agora nesse vídeo. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal GameShark BR. O Kickstarter tem sido um escape para que pequenas desenvolvedoras tragam grandes jogos. Nos RPGs vários passaram por esse crivo e esse ano tem aparecido ótimas novidades com muita inspiração em clássicos. Aqui no canal neste ano eu mostrei alguns promissores como Runa, Alzara, Sacrify e Infinity Knights. Dessa vez eu lhes apresento Tako no Himitsu, Ocean of Secrets, assim mesmo, título japonês e subtítulo em inglês. Traduzindo literalmente em português, o nome do jogo é O Segredo do Polvo, Oceano de Segredos, assim mesmo. Bom, ele é um RPG de ação criado como uma homenagem à era do Game Boy Advance. A história envolve uma missão para salvar um mundo consumido pelas sombras de seu passado. No jogo é possível controlar seis personagens diferentes, cada um com suas histórias e traumas, enquanto exploram uma terra cheia de monstros e sombras. Além disso, o jogador pode fazer amizade e treinar polvos mágicos. Aí te dando justificativa do porquê do nome, pelo menos inicialmente, que ajudam em combates em tempo real e na resolução de puzzles, necessitando aí de estratégia para vencer os inimigos. Tako no Himitsu veio de uma vontade da pequena Daniels, uma desenvolvedora indie da França, de criar um RPG de ação inspirado na era GBA, especialmente em jogos como Golden Sun. Uma demo do RPG já está disponível na Steam, inclusive, e a campanha está sendo realizada para arrecadar fundos adicionais, que serão destinados diretamente à equipe para melhorias na arte, música e programação, garantindo que esse jogo atinja aí seu potencial máximo. O desenvolvimento de Ocean of Secrets começou em 2019, durante uma residência artística nas montanhas de Kyoto. A ideia do jogo surgiu aí dessa experiência. As inspirações dos desenvolvedores para o jogo vêm dos visuais da era do GBA, como eu disse, e de RPGs clássicos, como Final Fantasy X, e os jogos da Quintet, como Terra Enigma e Illusion of Gaia. Não por menos, a trilha sonora conta com faixas de dois compositores lendários. Masanori Rikishi, conhecido aí pelo trabalho em Terra Enigma, uma das inspirações para esse RPG. E esse outro aqui está em todas. Todos os novos RPGs que mostrei aqui, passando pelo Kickstarter, ele participou, está trabalhando pra caramba o homem. É claro, Motoi Sakuraba, famoso aí por Golden Sun, Valkyrie Profile, Star Ocean, Dark Souls, enfim. Bom, o jogo do ponto de vista financeiro está garantido. A campanha no Kickstarter começou neste mês e eles já atingiram e passaram a meta de pouco mais de 54 mil dólares. Até o momento em que eu gravava esse vídeo, esse valor já estava caminhando aí para os 70 mil dólares e as recompensas parecem ser generosas, mesmo para quem pagar os menores valores. Claro, sempre lembrando que esses valores têm de ser convertidos de dólar para real, está batendo atualmente aí mais de 5 reais. Então, no primeiro nível, você já vai desembolsar algo perto aí de 100 reais. Bom, mas com esse nome envolvendo polvos, qual é a base da lore do jogo? Após a Guerra das Sombras, os polvos foram apagados da história. Os líderes mundiais se reuniram para formar o Círculo, mantendo a paz no mundo por 800 anos. O mundo agora é composto por 5 grandes nações, mas a descoberta de um polvo sobrevivente revela uma conspiração de longa data. Você vai embarcar com um grupo vibrante de aventureiros e salvar o mundo de ser consumido pelo seu próprio passado trágico. Em Takono Himitsu, o objetivo é descrito exatamente como enfrentar segredos tóxicos que os poderosos usam para moldar a história conforme suas vontades. Você vai se juntar a um elenco de sobreviventes que lidam com seus próprios problemas em uma missão para salvar o mundo. A narrativa é descrita como épica e intimista, abordando temas como o indivíduo, traumas e revolução. Esse é um RPG que permite aos jogadores controlarem seis personagens únicos, cada um com habilidades próprias, um poder especial de cada um chamado simbiose. Cada personagem possui uma história individual e traumas que precisam superar para trazer mudanças positivas ao mundo. Jogadores também podem fazer amizade e treinar polvos mágicos, heróis aí do passado. Esses polvos podem aprender feitiços que ajudam em combates ou na resolução de enigmas durante a exploração do mundo. Há um minigame também que parece inspirado no Tamaguchi, onde você vai pegar esses polvos e cuidar, treinar, enfim. No combate, em tempo real, é necessário criar estratégias para enfrentar os monstros das sombras que assonam a Terra. O jogador deve montar o grupo, trocar de personagem conforme a necessidade e evoluir seus heróis com os novos equipamentos. A mecânica do combate combina elementos clássicos de RPG com ações mais dinâmicas em tempo real, permitindo a troca entre três personagens para aproveitar suas habilidades únicas. Cada personagem pertence a um dos tipos de círculo, criador, guerreiro ou protetor. Um aspecto especial do combate no Takono Himitsu é o sistema de simbiose, que eu falei rapidamente aqui. Durante os combates, inimigos derrotados deixam penas de simbiose. Coletar essas penas enche o medidor de simbiose, permitindo ao grupo realizar um poderoso ataque conjunto quando estiver cheio. Esses ataques especiais incluem mecânicas únicas de jogo e visuais descritos como impressionantes, com os minigames rítmicos ou investidas contra inimigos. Ao longo da aventura, os jogadores resgatam povos heróis que estavam selados há séculos. Esses povos, como eu disse, ensinam feitiços elementares antigos como recompensas por sua liberdade. Eles podem ser combinados com os personagens do grupo para usar sua magia na exploração e no combate. Derrotar inimigos rende as gemas das sombras que são usadas para treinar e evoluir os polvos, fortalecendo assim seus feitiços. Nos pontos de salvamento, é possível acessar a fonte dos polvos para treiná-los e cuidar deles. É aquele minigame que eu falei, como uma coisa meio tamaguchi, né? Jogadores podem acariciar, alimentar, passar o tempo com seus companheiros polvos para poder treiná-los para ficarem mais fortes e aprender novas habilidades. Tako no Himitsu oferece um mundo vasto para explorar, com inimigos das sombras e chefes poderosos para enfrentar. O sistema de grupo clássico de RPG permite a troca de personagens em tempo real. É possível evoluir os heróis, encontrar novos itens e equipamentos, resolver enigmas e descobrir segredos escondidos. As histórias profundas e extensas, como são descritas, revelam detalhes sobre os personagens e seu mundo através de diversas cenas cativantes e diálogos com NPCs. Bom, o RPG vai sair para PC via Steam e para Nintendo Switch em algum momento de 2026. Não foi dito nada sobre outras plataformas, se poderia haver adição no futuro, conforme assim a arrecadação evoluir, mas o oficial é isso, Steam e Nintendo Switch. O jogo terá legendas em japonês, inglês e francês e, dessa vez, o Brasil não foi incluído e também não sei se isso pode acontecer conforme o avanço da campanha. Pessoal da Daniel, se estiver vendo esse vídeo aqui, somos do Brasil e adoramos RPGs, então dá essa moral para a gente, garante aí as legendas em português, que tenho certeza que a galera vai colaborar em massa. Mas e aí, o que você achou desse RPG? Pretende baixar a demo lá da Steam para testar? Comenta aqui embaixo suas impressões e se inscreve se for novo por aqui para continuar acompanhando as atividades e curiosidades que eu trago aqui na Casa dos RPGs. Eu fico por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho